O meu pai trouxe da mata em sua última caçada No pico a um filhotinho deu uma oça pintada Criamos na mamadeira orgulho da molecada Nenhuma fera silvestre deve ser aprisionada Vieram os homens da lei e mandaram soltar outra vez Naquela mata fechada Meu irmãozinho caçula com isso não conformava Caiu na cama doente o seu mal ninguém achava Já estava desenganado e só na hora a onça falava Em uma tarde chuvosa quando a esperança findava A onça estava de volta, passou esbarrando a porta Foi direito onde ele estava No seu pérsinho de esteira a onça se acomodou Acariciando o menino pertinho dele deitou Meu irmão deu um sorriso, a cor no rosto voltou De tanta felicidade meu pai num canto chorou Minha mãe disse ao meu pai Meu velho não chore mais Nosso filhinho sarou Quando a noite se acorreu que a onça tinha voltado Um pelotão do Ibama chegou lá em casa apressado Ao ver a fera e o menino, os dois dormindo abraçado O capitão comovido foi dizendo emocionado O Ibama não libera Mas o menino e a fera Vou deixar aos seus cuidados